Os Números W. 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 Westcott, prefácio à segunda edição, 1902. A primeira edição deste livrinho esteve longo tempo fora do prelo, e por vários anos fui em um estado a ampliá-lo, mas até agora não tive o necessário lazer para coligir o material adicional suficiente. Este ensaio sobre números surge agora como o volume 9 de minha série intitulada Colectânea Hermética, da qual parece-me fazer parte integrante. Espero que venha a ser tão bem recebido pelos estudiosos de filosofia mística quanto os volumes anteriores que tratam de alquimia, do arcânio hermético, da arte hermética, do Eufrates e Aesk Metzarep. O sonho de Cipião e os versos áureos dos pitagóricos. O pimandro de Hermes e magia egípcia. Acrescentei nesta edição muitas notas sobre as noções dos rabis de Israel, tanto daqueles que contribuíram para o Mishnah e Gemara dos Talmudis de Jerusalém e da Babilônia, quanto dos rabis que fizeram um estudo especial da Kabbalah. Apenas alguns tratados talmúdicos apareceram até agora em língua inglesa, e quase nenhum ensaio de Kabbalística, salvo três, do Zohar ou Livro de Esplendor, a saber, o Cifra de Zenyota, o Hidra Rava e o Hidra Suta. Alguns outros podem ser lidos em traduções alemãs e francesas. Entretanto, muitas citações talmúdicas e kabbalísticas podem ser encontradas em Rabinical Literature, de J.P. Sterralin, de 1748, em Modernes Judais, de John Allen, de 1816, e em obras sobre a Kabbalah, de Adolf Frank e Christian Gingsberg, ao passo que Herson publicou uma resenha de traduções hebraicas em seu Talmud, Miscellane e Gênesis Accords into the Talmud, o Midrash HaZohar, de D.H. Joel, Leipitz, 1849. Descrevi a relação entre a Kabbalah e o Platonismo. O Neoplatonismo, a Filosofia Grega e as Doutrinas Zoroastristas, dos Parsis. Talvez o mais antigo livro kabbalista existente seja o Sefer Yetzirah, ou o Livro de Formação, do qual apareceu uma tradução inglesa em três edições da própria pena do autor. Os fundamentos das ideias numéricas kabbalistas sobre a criação são expostos nesse tratado. Também foi impresso em francês e alemão, havendo ainda uma edição norte-americana. Quanto ao aspecto matemático dos números, os leitores poderão consultar, para maiores detalhes, as obras de Gauss, Disquisitiones Aretimédicae, 1801. Legendre Theorie des Nombres, 1830. W. G. O. Smith, Reports on the Theory of Numbers in Translations of the British Association, 1859. James Ozanan, Mathematical Recreation, 1710, traduzido por Hutton, em 1814. Snart, The Power of Numbers, Investigation of the Theory of Numbers, de Barlow. Para maiores informações sobre filosofia hindu, veja-se Theosophical Glossary, de H.P. Blavatsky, as obras de Tukaran Tatya, e as modernas traduções dos Vedas, Puranas e Upanishads, bem como Nature-Finer Forces, de Hama Prasad. O Lamaism, em Tibete, 1895, do Dr. Lohan Austin-Wayden, é uma obra bastante erudita, contém um vasto cabedal de informações sobre a tradição numérica oculta dos Lamas e Budistas. A respeito dos números egípcios, consultem-se as obras de E.A. Wallace Budge, Fly in the Spatry, Sir John Gardner Winkison, Life in Ancient Egypt, de Aldo Herman, e Egyptian Believe, de James Bonwick. Os místicos acharam muito material para a reflexão no I Ching, um exemplo da antiga tradição chinesa. A filosofia dos gnósticos tem uma profunda base numérica, e as obras de C.W. King e G.R.S. Mead podem ser estudadas. Muitos volumes da série Bizu Notes and the Queers foram publicados por S.C. Gold, de Manchester, Estados Unidos, e estão plenos de ideias numéricas. Creio que os críticos acharão que este volume é uma coleção indigesta de informações heterogêneas. Mesmo assim, prefiro deixá-lo em sua presente forma, pois há uma direção a presidir sua estrutura, a qual será reconhecida pelos estudiosos de certas escolas. E outros poderão encontrar uma base para um conhecimento geral dos números, considerados do ponto de vista da ciência oculta. WWW. 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 WWW.